Ai tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bet Tantas mina pra falar, vocês querem falar da Bet Não falar da Bet, Bet fortalece Bet fortalece na xereque Foi pro baile muito louca, a fim de se envolver Só tem 17 anos, o que vai acontecer? Vai dar, Bet, vai dar, vai dar, Bet, vai dar Vai dar, Bet, vai dar, vai dar, Bet, vai dar No baile do BDJ que ela começa a sentar Lembra daquela garota, agora ela quer me dar Hoje a vida mudou, e hoje eu não quero mais pegar você Sabe por quê? Porque é sua amiga Eu vou pegar e laraiaraiar Só pra mim eu vou pegar E laraiaraiaraiar Sua dia eu vou pegar E larararara Tô chão Ô tu tá tão, tão, linda que esse rabetão Tô chonadão, dão, dão Dão nesse bundão Cão é rabetão, tão Tão, 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 no chão Cão é rabetão, tão, tão Tão, 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 no chão Cão é rabetão, tão, tão Tão, 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 no chão Cão é rabetão, tão, tão, tão Tão, 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 no chão Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Eu vou fazer uma serenada Só pra te ver dançar pelada Cão é rabetão, tão, 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 no chão Cão é rabetão, tão, 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 no chão Cão é rabetão, tão, 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 no chão Cão é rabetão, tão, 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 no chão Eu gosto daquele cafajés, aquele que não liga e que não me merece Que só faz coisa errada e que me enlouquece, chega a paz e acontece Eu gosto desse animal, por ele sou capaz de um crime passional E de outras loucuras fora do normal, amor vira ação total Eu gosto daquele cafajés